Fernando e Gabriel são estudantes da Casa Rural Familiar de Guaraciaba, no Oeste. Eles foram os campeões da FECITEC na categoria Ensino Profissionalizante. O nosso objetivo, então, é produzir e utilizar hidrogênio em uma propriedade agrícola, assim substituindo os derivados do petróleo e os combustíveis sólidos, que acabam liberando gases que destroem a nossa atmosfera, causando efeito estupa. Para manter, por exemplo, uma granja de mil metros quadrados aquecida, o custo com a energia pode chegar a 38 mil reais por mês. Já o uso do hidrogênio pode trazer uma economia de até 30%. E para nós é um motivo de muito orgulho para estar levando esse troféu para casa. Conecte-se à excelência, conecte-se à educação. Conexão Escola. Saiba mais em educação.nsctotal.com.br Conexão Escola.nsctotal.com.br